Bom, enquanto isso, vamos falar aqui, a Prefeitura de Três Lagos abriu o processo seletivo para a contratação de 60 profissionais para atender os alunos autistas da rede municipal de educação e também convocou mais de 280 educadores pertencentes aos grupos de magistérios administrativos que foram aprovados em concursos públicos. Ana Cristina Santos tem mais informações. Bom, e para a gente falar então deste processo seletivo, cujas inscrições foram abertas nesta segunda-feira, eu converso agora com o secretário de administração, Gilmar Tabone, que vai dar mais detalhes para a gente. Secretário, as inscrições vão até quando? As inscrições acontecerão até o dia 22, até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de dezembro. Exclusivamente pela internet? Exatamente, tudo está sendo feito por sistema e as pessoas não precisam ter pressa, porque o sistema funciona 24 horas, então você poderá fazer isso qualquer hora do dia, de noite, da madrugada, você poderá fazer a sua inscrição, então não terá problema. E nós temos prazo ainda, né? É que todo mundo está achando que já acaba hoje, então começou hoje e irá até o dia 22 de dezembro. Por isso que o sistema apresentou uma certa instabilidade, né? Exatamente, o volume, a procura foi muito grande, com isso o sistema ficou sobrecarregado e até deu uma travada. Então nós aumentamos a memória, aumentamos tudo, mexemos em tudo, o banco de dados para que a gente pudesse melhorar isso. Mas mesmo assim ainda está tendo uma sobrecarga pela procura muito grande, mas pode ter calma que tem tempo. Não existe uma ordem de eu fiz a inscrição primeiro, tenho preferência àquele que faz depois. A avaliação será de título, será de currículo, então independente do dia, quem fez hoje e quem faz daqui uma semana, terá a mesma avaliação. Paga algum valor ou não? O valor é gratuito, não tem custo nenhum. E por que, secretário, desse processo seletivo nesse momento com 330 vagas? É um valor considerável de vagas, né? Exatamente, a gente tem uma demanda provisória, principalmente em alguns trabalhos da saúde, né? E também temos agora na educação e na assistência social. Já há algum tempo recebemos a recomendação do Ministério Público para que fosse feito um processo seletivo. Ou seja, para que a gente tenha mais transparência no processo. Então não é um processo que é feito a contratação porque eu escolho a pessoa. Então a escolha é feita por análise de currículo, análise de títulos. Então quem tem mais títulos, quem tem um currículo melhor, com certeza terá preferência e será selecionado para esse processo seletivo. Quando que essas pessoas serão convocadas? Possivelmente, a gente fechando todo o processo, acreditamos que no início de fevereiro, para o início das aulas, que nós daremos preferência para os profissionais da educação, no início das aulas nós teremos os profissionais já sendo convocados para iniciar suas atividades. Esse processo seletivo, ele tem um prazo de um ano? Ele tem um prazo de um ano e poderá ser prorrogado por até mais um ano. Funciona como um concurso, então ele tem um ano e poderá ser prorrogado por mais um. Nesse momento não seria viável um concurso público com esse total de vagas que são necessárias? Não, Ana. O que a gente fala... Por que a gente faz o processo seletivo? Porque são vagas temporárias, não são vagas definitivas. Um exemplo, eu te falo assim, a gente tem uma situação que atende alguns programas da saúde, que são programas temporários do governo federal. Esses programas a gente não põe um profissional do concurso, a gente põe um profissional justamente temporário, porque o programa ele não é efetivo, então ele não tem garantia que o ano que vem estará valendo. Então para esse período a gente coloca o profissional temporário. Se o programa se extinguir, a gente pode desligar esse profissional. E se for concurso eu vou ter que manter esse profissional do quadro, e às vezes eu não consigo absorver esse profissional em uma outra atividade. E a gente vê que tem o mesmo cargo para secretarias diferentes, né? Exatamente, mas assim, se a gente for ver o que pede na grade curricular, lá no finalzinho a gente vai ver que é direcionado. Então aquele que fizer para assistência social vai para assistência social, quem fizer para saúde, para saúde, para educação, para educação. Como eu disse, temos alguns cargos, né? São as principais secretarias, mas nós temos alguns cargos para administração. Estes cargos da administração, eles podem atender qualquer demanda da prefeitura, mas os cargos específicos da assistência, da saúde, da educação, esses serão direcionados para essas secretarias. Um salário interessante, né secretário? Exatamente, o salário é o mesmo salário de concurso, né? É o salário praticado de acordo com a nossa tabela do concurso, é o salário equivalente. Obrigada, secretário. Eu que agradeço, estamos à disposição. Está aí o secretário de administração, Gilmar Taboni, dando mais detalhes desse processo seletivo aberto nesta segunda-feira. E atenção, as inscrições encerram-se no dia 22, quando a prefeitura entra em recesso no final do ano. Então é importante que as pessoas se atentem ao prazo. Eu volto aos estúdios.